Nossa Senhora e o Menino Jesus, negros, no meio da floresta amazônica queimada. O cenário faz parte da edição para o Natal de 2020 do tradicional presépio da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. É uma mensagem contra o racismo e a destruição das florestas. Os organizadores da iniciativa até temem atos de vandalismo como já ocorreram em anos anteriores. No primeiro plano, nós vamos ver que Jesus vai nascer no meio de um escampado todo queimado, com árvores retorcidas, queimadas. E, no fundo, como se fossem janelas, uns painéis com a floresta ainda intacta, no sentido de que essa é a realidade e para que a gente olhe para o amanhã. Recentemente, no Dia da Consciência Negra, a Igreja do Sagrado Coração deixou de realizar missa com temática afro após pressões de grupos religiosos conservadores. No ano anterior, a missa havia sido interrompida com a invasão de membros de uma associação católica. A recente morte de um homem negro por seguranças em um supermercado no Rio Grande do Sul estimulou os paroquianos a reagirem contra o racismo. Os organizadores da iniciativa até temem atos de vandalismo, como já ocorreram em anos anteriores. Olha, nós não temos condições de contratar segurança. Acredito que reações não tem, porque aquele da corrupção destruíram o presépio. O presépio fica montado em frente à estação do metrô na Glória. A exposição ocorrerá entre os dias 7 de dezembro e 6 de janeiro. O presépio começa a ter uma repercussão. Quando ele vai para fora da Igreja, a gente vê que tem que dialogar com a realidade do mundo. E aí nós começamos a trazer temas pertinentes que não fossem temas de dentro da Igreja, mas que fossem temas que pudessem ter uma resposta da Igreja à luz do Evangelho sobre essa realidade. Este ano serão 16 peças em tamanho natural, além de anjos e ovelhas. O ano passado, quando começou essa confusão da vista da consciência negra, mandaram cuidar das minhas ovelhas negras. Então, elas vão estar lá também representadas no presépio. O ano passado, quando começou essa confusão da Igreja à luz do Evangelho sobre essa história, mandaram cuidar das minhas ovelhas. O ano passado, quando começou essa confusão da Igreja à luz do Evangelho sobre essa história, mandaram cuidar das minhas ovelhas. O ano passado, quando começou essa confusão da Igreja à luz do Evangelho sobre essa história, mandaram cuidar das minhas ovelhas. O ano passado, quando começou essa confusão da Igreja à luz do Evangelho sobre essa história, mandaram cuidar das minhas ovelhas.